Fala família, tudo bem com vocês? Está ensinando mais um vídeo aqui para o nosso canal Família do Sertão dia a dia Com mais um vídeo legal para vocês hoje com uma alimentação para confinamento Utilizando concentrado de engorda, silás de milho e capim azul verde Vou fazer a mistura aqui e mostrar no confinamento as imagens se alimentando Uma ótima alimentação para você que quer engordar suas imagens, suas ovelhas, suas borregas Então serve para qualquer tipo de ovinhos aí Uma alimentação muito boa e prática e fácil que você está fazendo na sua propriedade Então acompanha comigo Vou falar um pouquinho para vocês da quantidade, né? É o último trato da tarde, a gente se alimentar hoje duas vezes pela manhã e meio-dia 30kg de silagem de milho, mais ou menos 30kg também de volumoso do capim verde E 8kg de concentrado A silagem está aqui em cima com o capim azul, tá vendo? O verde é o capim azul in natura E aqui o nosso concentrado de engorda É simples e plástico Vou colocar aqui por cima Nós vamos misturar apenas uma vez, é suficiente Quando você for misturar novamente com, vai colocar no carrinho, ela misturou duas vezes Pegou, ó, sem servida alguma Isso aqui vai mudar, né? Isso aqui vai misturar nosso silagem e milho E também o concentrado vai ficar de uma forma antítica para você escolher, né? Então vamos comer toda a alimentação sem escolher nada Então, se você colocar só concentrado, vai começar a concentrar e esquece o restante Agora eu posso ver a alimentação, a qualidade, como é que fica, ó De uma forma só Você não sabe nem diferenciar quem aqui, mais ou menos, ó Silagem, tudo misturadinha e concentrado Isso aí mais come aí que é uma beleza Essa quantidade aqui é suficiente, ó Para a tarde E aí se acabar, eu coloco o restante Esse restante aqui eu vou colocar Para outro grupo de animais Será um animais de engorda, né? As ovelhas velhas também tem para engordar Que é separado em outro lote Para que ela está ganhando pezinho aí, está uma vez dentro igual Ele também é uma dovelha que você também está para engordar Então a alimentação de engorda é para todo mundo A mesma coisa Sem diferença alguma Que é um animais de engorda, né? Que é um animais de engorda, né? Que é um animais de engorda, né? De animais para vendas Animais um pouquinho mais velha E animais que são roceira Como vocês estão vendo, as vezes estão até marcadas Que estão aqui para engordar, para ser vendida E assim nem comentando, né? Tchau, tchau. 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 E então é isso família, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostou, deixa aquele like, se inscreva para vocês não perder nenhum vídeo por aqui, claro né, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Fique com Deus e até o próximo vídeo.